Fazer 100 anos deveria ser motivo de comemoração, afinal, não é para qualquer um. Mas, no futebol brasileiro, a data acabou ficando marcada por uma série de fracassos. Um fenômeno conhecido como centernada aconteceu tantas vezes que até fomos buscar explicações na numerologia. Todo centenário é complicado. De 100 a 100 anos vem as epidemias, de 100 a 100 anos é um reiniciar. Então, se a energia não estiver em alfa, não estiver bem cósmica, não estiver boa, como não está a energia atual do Cruzeiro, vai declinar. Os jornalistas também tentam encontrar o porquê de tantas decepções. A nossa cultura estadual faz com que os clubes tenham muitos títulos. E, no ano do centenário, é lógico, tudo o que o torcedor quer é que o seu clube ganhe um grande título. Só que as competições são muito equilibradas, são muito difíceis. A Copa Libertadores nem se fala e, muitas vezes, os clubes no seu centenário nem participam dela. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, da mesma forma. E é isso que cria, muitas vezes, esse cenário de decepção. Minas Gerais não escapou da maldição. Por aqui, centenários não deixam saudáveis. O centenário do Cruzeiro mal começou e já carrega uma mancha. O clube vai passar 2021 na Série B. A Série B ainda é muito marcante no futebol brasileiro. Embora quase todos os grandes já tenham passado por ela, a gente pode destacar que só o Flamengo, no Rio de Janeiro, não passou. E em São Paulo, São Paulo e Santos. Mas, de toda forma, a permanência do Cruzeiro na Série B, no ano do seu centenário, é, sim, um desastre para a história do clube. O Atlético, pelo menos, escapou do rebaixamento. Mas não deixou de ter um ano conturbado em 2008. Inclusive, não conseguiu vencer o Cruzeiro naquela temporada. Foram quatro derrotas e um empate. No campeonato mineiro, perdeu por 5 a 0 para o Cruzeiro, o jogo de ida da final, do estadual. É a maior goleada da história do Clássico no Mineirão, nos jogos disputados no Gigante da Pampulha. Foi até repetida no ano seguinte. Mas ali era a maior goleada da história do Clássico. No cenário nacional, o centenário do Flamengo é um capítulo à parte. Fez contratações impactantes. A torcida sonhava com o melhor ataque do mundo, de Romário, Sávio e Edmundo. Mas a realidade foi bem diferente. Apenas 23 gols em 23 jogos e briga para não cair no Brasileirão. No imediatismo do futebol brasileiro, um lance pôs tudo a perder. O Flamengo entra numa crise gigantesca. Que o Kleber Leite, revoltado com aquela perda daquele título, decide reformular o elenco. Os jogadores começam a degladiar entre si. O treinador é demitido. Então eu posso dizer tranquilamente que aquele gol de barriga terminou com a temporada do Flamengo. Em 2014, foi a vez do Palmeiras viver o inferno astral do centenário. Quase caiu para a segunda divisão. Por ironia do destino, foi salvo pelo rival Santos, que bateu o vitório na 38ª rodada. Em vez de celebrar uma temporada histórica, a torcida passou muita raiva, tristeza e decepção. O Palmeiras conseguiu recuperar terreno no futebol brasileiro apenas a partir de 2015, com a chegada de um patrocinador forte e após uma profunda reformulação no departamento de futebol. Quem de fato caiu em seu centenário foi o Coritiba. Em 2009, um empate com o Fluminense na última rodada decretou a queda do coxa. Naquele dia, o Couto Pereira foi palco e vítima de cenas tristes. O Coritiba depois foi punido com perda de mando, enfim, ficou um bom tempo pagando na prática e filosoficamente por aquele ano. Enfim, infelizmente para o torcedor do Coritiba, o ano de 2009, o ano do centenário, é um dos piores da história do clube. Como toda regra tem sua exceção, o Vasco viveu o centenário dos sonhos. Conquistou sua única Libertadores justamente em 1998. Dos clubes considerados grandes no país, foi o único a conquistar um título desse porte ao fazer 100 anos. O Cruzeiro não terá um centenário de glórias. O torcedor espera que o ano também não seja de mais perdas. É uma oportunidade de reestruturação. A data tão marcante pode ir muito além das taças. Eu acredito que seria muito mais interessante os clubes trabalharem neste sentido, de tentar fazer a sua história conhecida no ano do seu centenário, que não é uma caminhada fácil, do que propriamente achar que ele tem que ter como marca, como carimbo, uma grande taça.